Eu quero fazer uma pergunta agora vinculada à parte do orgasmo, e era uma pergunta que eu já queria fazer. Geralmente, a mulher pode ter orgasmos múltiplos, e o homem não. Que verdade. E por que esse benefício feminino maravilhoso, e o homem não? Porque a gente tem uma condição de estímulo que é diferente do homem. Então, a mulher é muito mais sensorial. A gente leva um tempo maior para poder... A nossa curva para ser estimulada e chegar no ápice, ela é muito mais lenta, ela é mais demorada. Então, a mulher necessita do toque, ela necessita do beijo, ela necessita mais desse envolvimento. A gente é muito mais sensorial. Todos esses outros estímulos também nos ajudam muito, como, por exemplo, um som, uma imagem, alguns acessórios que trepidam. Isso tudo vai estimular você cerebralmente, claro, e também estimulando a sua circulação sanguínea. É um complexo. Mas a gente é muito mais lento do que o homem. Por isso que a gente necessita de mais componentes para nos ajudar. Estímulos, é. No caso, o homem, ele é muito mais rápido. O homem, ele é muito visual. É o cheiro. Ele não necessita tanto desse tato. Só depois, com o passar da idade, aí sim, o homem vai precisando ter um estímulo mais local, mais direto ao ponto. Porque aí ele vai precisar desse contato maior, porque houve um envelhecimento natural, um envelhecimento biológico, como a gente também. Mas o homem, ele é muito mais rápido nesse sentido. Então, ele consegue atingir mais rapidamente o seu pico, o seu orgasmo. E quando ele termina, quando ele tem um orgasmo, ele tem um período que se chama período refratário. É um período que vai, que é de uma ereção para outra. Isso também muda com o passar da idade, né? Quando se tem 18 anos de idade, você termina e daqui a pouco já está pronta a segunda. Mas assim, com o passar do tempo, isso já vai mudando. Às vezes pode ser uma vez por mês, a cada 15 dias, uma vez por semana. Isso depende. Depende de pessoa para pessoa. Então, no caso de nós mulheres, a gente não tem esse período refratário. A gente consegue, no momento em que você tem um orgasmo, se você consegue, se você tem vontade, consegue, continua sendo estimulada, quer seja no seu clitóris, quer seja com toque, com mais beijo, mexendo no clitóris ao mesmo tempo, você retoma esse estímulo. Porque a gente não tem uma queda brusca quando a gente goza. O homem tem uma queda brusca. Aí, por isso que ele precisa desse tempo para se recuperar, para produzir mais líquido espermático também e tudo mais. O famoso relaxar. Tem que dar uma relaxada, tomar uma água. Ele precisa disso. Eu diria para vocês o seguinte. O buziles está exatamente aí. O homem é muito mais rápido e a mulher é mais lenta. Se o homem não entender isso, ele chega ao final, ejacula, vira para o lado e dorme, a mulher fica esperando uma outra oportunidade. Então, só isso daí, se você consertar isso nos milhares de casais que convivem assim, o homem chega ao finalmente mais rápido. É, isso é verdade. E a mulher, como você colocou, é muito mais lenta. Aquela curva é muito mais lenta. isso entra o profissional da saúde numa conversa de pé de ouvido para dizer para ele, olha, vai devagar, espera, aprende a se controlar. Todo mundo pode aprender a se controlar. Porque a frustração, atrás de frustração, vai fazer aquela mulher não se interessar mais no ato sexual. É verdade. E sabe que hoje tem muitas coisas que podem ajudar nesse sentido. Então, tem o sexo tântrico hoje, que as pessoas vão muito em busca dessas práticas todas, porque o sexo tântrico, ele ajuda, por exemplo, a você entrar em conexão com a sua parceria. Então, você... O pompoarismo. O pompoarismo para ajudar a mulher a ter uma maior percepção da sua vagina, da sua musculatura vaginal, então, tem muita coisa hoje que ajuda. Então, o sexo tântrico, você trabalha a respiração primeiro, toda uma estimulação sensorial, o orgasmo, o orgasmo é, lá no final, é a última coisa da situação. Então, hoje tem muita coisa que você pode, assim, trazer. E isso dá para encontrar aqui, viu, doutor Coimbra? E eu queria lembrar do Milor Fernandes, que, na minha opinião, foi um dos caras mais inteligentes do Brasil, que cunhou uma frase que diz, todo orgasmo é precoce. todo orgasmo é precoce. Profunda. Então, você precisa dominar, o homem precisa entender que a reação da mulher é mais lenta e que se ele não ajudar, se ele não colaborar, se ele não entender isso, ele vai ter um orgasmo precoce, mesmo que não seja aquele precocíssimo, mas vai ser precoce em relação à sua parceira. Acho que esta, esta é uma informação que precisa ser dada para a maioria dos casais que tem essa dificuldade. é muito difícil você encontrar o casal que tem as mesmas velocidades. Ah, sem dúvida. Muito difícil. sem dúvida. Eles precisam tentar a segunda carreira, a sincronia é muito grande. Aí é onde entra o diálogo, o diálogo que quase não existe. É verdade. Há necessidade, na minha opinião, estou falando como especialista, mas eu procuro estar mais ou menos informado de que esse esposo ou esse marido e essa mulher às vezes tem um desencontro que é de 10 segundos, mas atrapalha tudo. É, o casal precisa também entender que essa história de ter orgasmo junto, isso aí é muito complicado, né? Sim, pois é, muito complicado. Um tem que saber, você foi? Agora sou eu, né? Agora é minha vez. É assim, tem que entender esse tipo de coisa, porque tem casal que fica, ai, temos que ir junto, temos que ir junto. Gente, não dá, entendeu? Sabe por quê? Cada um no seu tempo. Até porque, sei lá, hoje eu já tive um dia do cão, estou querendo ter uma relação ali, gostosa, mas assim, eu não estou para ficar te esperando. Aí é uma cobrança muito grande para ser junto. Ah, não dá, é muito difícil. Então, o casal que cobra isso um do outro, tem mais chance de não dar certo. Nós vamos deixar o link na descrição para você que está precisando, quer conhecer, quer saber mais sobre o tratamento com ozonoterapia, acessa o site aí que é o www.doutorozonio.com.br ou drozonio3.com.br O link está na descrição desse vídeo. O link está na descrição do 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 vídeo. Obrigado.